Sabe com o que Deus está com preguiça nessa noite aqui? Ele manda eu dizer, com esse cerimonialismo seu, com essa coisa de, com tudo você é escandalosa, com Deus você, Senhor Deus, é, é... Terceiro, sabe por que muita gente não relaciona com Deus como pai e filho? Porque as circunstâncias mudam a identidade, ao contrário, nós deveríamos usar a identidade para mudar a circunstância. As coisas ruins acontecem, sabe o que o diabo fala com você? Viu? Se você fosse filho de Deus, isso não tinha acontecido, mentira, mentira. Os filhos de Deus também tem problema e tem luta, no mundo tereis aflições, mas nós não precisamos mudar a nossa identidade por causa disso não. Eu me lembro que eu estava casado com a Pátia há pouco tempo, eu só tinha um carro velho, um Voyage Verde, 85, o apelido dele era Hulk, ele era tão velho que ele não tinha como fazer seguro, porque 85, né? Aí eu me lembro que eu parei ele na porta da igreja, fui para o culto, domingo de manhã, eu nem sabia que bandido funcionava de dia. Aí, acabou o culto, quando eu saio na porta da igreja, cadê meu carro? Roubado. Sabe o que a avó falou para mim imediatamente? Se você é quem você diz que você é, por que o seu Deus não pôde mandar um anjo para vigiar o seu carro, enquanto você estava igual um trouxa dentro da igreja, dando dinheiro para pastor enriquecer, seu idiota? Eu estou prometendo para você, que o diabo vai jogar na sua cara que você não é filho de Deus, usando as bênçãos que você ainda não tem. Como diz o pastor Silvio Santos, aguardem. Não caia nessa. Jesus não caiu. Jesus transformou pedra em pão? Ele não caiu, você também não vai cair. Segunda tentação. Se você é quem você diz que você é, pula daqui de cima, que os anjos te segurarão. Em outras palavras, sabe o que é isso? Se você é filho de Deus, cadê o sobrenatural na sua vida? Cadê os anjos? Cadê as visão? Cadê os milagres? Cadê os Asbury? Cadê? Cadê? O diabo vai querer dizer para você, que você não tem o sobrenatural. Mentira dele. Quer ver? Você quer algo sobrenatural? Eu te dou. Você acabou de sair de uma pandemia, e você não foi um dos que morreu, você viveu para a glória de Deus. Você está aqui hoje. Deus fez alguma coisa assim ou não? Sim. Uma irmã chegou perto de mim lá na igreja e falou assim, pastor, eu preciso ser honra por mim, que eu estou com a minha fé assim, eu estou meio assim, esquisita com Deus. Falei, eu estou vendo, a irmã é bem esquisita. Por que a irmã está esquisita com Deus? Olha o que ela falou, nada acontece. Falei, irmã, você entende que quando você diz que nada acontece, você também está dizendo que a depressão não acontece. O câncer de mama também não acontece com você. Sua filha não acontece de estar cortando o pulso. Seu marido não acontece de meter uma gaiada na sua cabeça. Se você quiser, eu posso orar para Deus fazer alguma coisa acontecer, e seu marido arrumar umas duas, três mulheres na rua aí. Não, pastor, o que é isso? Muitas vezes, quando nada acontece, é quando Deus mais está fazendo milagre por nós. Não se renda aos anjos. Ai, cadê os anjos para me segurar? Você é filho de Deus, com ou sem anjo? Jesus foi tentado, ele caiu na conversa dos anjos aqui? Não, você também não. Terceiro, se você é quem você disse que você é, me adora, se prostra, ajoelha diante de mim. Gente, eu descobri que o que o diabo mais quer na vida, é ser adorado. E a palavra adoração, significa ajoelhar-se diante de. O diabo quer ver eu e você prostrar diante dele. Só que ele sabe que a gente nunca vai fazer isso. Quem vai ajoelhar na frente de um bicho, com o rabo, com o chifre, e fedendo a enxofre? Nunca. Sabe como é que ele faz para poder pôr a gente de joelho? Quando a gente se curva diante dos problemas da vida. É nesse momento que ele recebe a adoração que ele quer. Quando você se curva diante da falta de dinheiro, quando você se curva diante dos problemas familiares. Eu me lembro, eu já tive depressão três vezes. Última vez que eu tive depressão, o médico falou para mim, eu vou te dar um ano para você ficar sem pregar. Eu falei, excuse me? Eu vou, como é que é? Um ano? Não, senhor. Eu preguei quando eu estava tudo bem. Eu preguei quando as notícias estavam boas. Agora que piorou, que vem o diagnóstico, eu vou parar? Não, senhor. Eu sou acostumado a lidar com o demônio. A depressão que entra na fila. Pegue senha e eu vou ver se eu vou ter tempo para ela. Resultado. Eu preguei muito sermão e eu viajei muito e eu preguei muito na minha... Eu posso falar? Os melhores sermões que eu preguei foi na minha depressão. Sabe por quê? Porque eu me recusei a ir me dobrando diante de um diagnóstico. Não use o que está acontecendo com você de ruim, para dizer, Aí, está vendo? Se isso está acontecendo, significa que o senhor... Eu não sou assim, amada. Eu sou tipo, amadinha. Tipo, eu sou só filha. Nem amada. Eu sou só filha. Não. 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 Que Jesus seja o meu exemplo e o seu exemplo nessa noite. Quem entende o que eu estou falando? Que Jesus seja o nosso exemplo. Jesus, gente, com 12 anos de idade, ele estava onde? No tempo. José e Maria perderam Jesus. Eu não entendo o povo que adora José e Maria. Se eles estivessem vivos hoje, eles estavam presos os dois por abandono de incapaz. Não é? José e Maria conseguiram perder Jesus três dias. No dia que encontrou Jesus, ele estava no templo. O que é que ele falou com a mãe dele? Mãe, você está dando chilique. Mas será que a senhora não sabia que eu deveria estar na casa do meu? É desse tipo de menino de 12 anos que a gente precisa. Não é de menino de 12 anos que só fica jogando em rede. E que fica o dia inteiro com a cara no TikTok, não. Nós estamos precisando de menino de 12 anos. Que já sabe que é filho do Deus Todo-Poderoso. Olha Jesus no julgamento dele. No julgamento dele, um monte de testemunhas falsas. Testemunha falsa, testemunha falsa. Por fim, o sumo do sacerdote falou assim. Se você é o filho de Deus, fala logo. Ele falou, eu sou. Sabe o que o sumo do sacerdote fez? Rasgou a roupa. E falou, ele já se condenou. Ele falou a maior blasfêmia. Ele falou que ele é filho de Deus. Jesus foi condenado à morte. Porque ele disse que era filho de Deus. Leia os evangelhos. E lá na cruz. Ele é crucificado. Sabe o que o Senhor Jesus falara? Ah, ele passou a vida inteira dizendo que era filho de Deus. Se você realmente é filho de Deus, desce. Que nós vamos crer em você. Ah, gente. Eu não podia ser Jesus. Não ia dar certo a salvação de vocês, não. Vocês iam tudo queimar no inferno. Sabe o que eu ia fazer? Eu não ia descer, não. Eu ia decolar com a cruz nas costas. Eu ia voar. E eu ia vir aqui assim, ó. E eu ia descer, dar um voo rasante, arrancar a cabeça desses demônios fora. Depois eu ia vir assim. Te amo, Pai. Jesus sustentou que ele era filho de Deus até o fim. Agora, sabe por que muitos de nós não conseguimos manter esse relacionamento de identidade de filho com o pai? Primeiro, porque nós tivemos um pai aqui da terra que foi fraco. Sabia que em 35 anos que eu trabalho com jovem, qualquer tipo de jovem, qualquer situação que eu converso, quando eu vou chegando lá embaixo, eu desculpo que o problema de todo mundo é o relacionamento mal resolvido com a figura do pai. Nunca é com a figura da mãe. As mães são boazinhas. As mães é só chata. Ai, eu te amo. Mãe gasta, eu te amo à toa. Ai, os filhos pegam a raiva delas. Ai, a mãe é muito... Ai, tá bom mãe, para. Mas pai não. Quem sabe seu pai era muito calado. Ai, você acha que o pai celeste é calado. Quem sabe seu pai aqui da terra transformou sua família num quartel militar. E você acha que a igreja é um militarismo também. Não é. Deixa hoje Deus mudar e melhorar a figura que você tem do seu pai celestial. E viva hoje um outro relacionamento com o Senhor. Porque ele veio substituir a figura do nosso pai. Você vê isso no dia dos pais e dia das mães. Dia das mães é um sucesso. Dia dos pais. Sabe o que os pais top ganham? Caneca. Com a cara da gente ainda. Eu falei lá em casa. Quem vier com o negócio de caneca, eu vou quebrar na cara de quem me der. Eu quero iPhone. Eu quero viagem para Cancun. Eu quero o dia do princeso. Eu quero saber disso. Eu quero a mesma coisa que as mulheres. Mas sabe por que dia dos pais não dá? Porque está todo mundo ferido com o pai, mas não fala. Primeiro problema é esse. Segundo problema. Temos um problema com a culpa. Nós vivemos a síndrome do filho pródigo. A gente foi, pecou. Aí volta com o rabo entre as pernas e fala sabe o que é com o pai? Trata-me como um dos teus office boy. Que office boy menino sem vergonha? Office boy? Eu vou te tratar como... Por que que eu vou dar carteira de trabalho para quem eu já dei certidão de nascimento? Por quê? Sabe o que muitos filhos de Deus querem fazer com Deus? Tratar com Deus como se fosse rinodê. Como se o reino de Deus fosse um negócio que a gente tem que bater uma cota. Ei, para de ser um funcionário de Deus. Sabe como é que o funcionário de Deus é? Ai, eu tenho que orar porque eu tenho que bater minha cota do dia. Ai, eu tenho que ler minha Bíblia. Eu não gosto, né? Mas eu tenho que ler porque fica lendo lá, né? Que é chatice. Fulano, gerou fulano. Até na Bíblia está todo mundo transando, mas eu não estou, né? Ai, eu não sei o que eu faço. Ai, eu tenho que ir na igreja, né? Porque se eu não for na igreja, o que que eu vou fazer? Ai, eu tenho que dar dízimo. Porque se eu não der dízimo, Satanás vai manifestar lá dentro da minha casa. Ei, assim não. Assim não. Eu lembro que o dia estava a minha família inteira sentada na sala assistindo um filme. Eu pedi a Emily, falei, Mimi, pega uma água para o seu palo. Eu falei, ai, que saco. Eu falei, não pega esse demônio dessa água, não. Não quero beber esse xixi do Satanás, não. Antipática, nojenta. Eu queria que você entendesse o privilégio que era você trazer um copo de água para um pai que arrancaria o coração do peito para poder dar para você. Mas você não sabe nem quem sou eu, por isso fica com esse comportamento. Ai, ai, ai. Eu falei, cala a boca. Chata. Mesma coisa, Deus, gente. Olha para mim. Ei. Já viu o crente funcionário orando? É assim, ó. Senhor Deus, entrando em tua santa presença, sem querer te incomodar, mas já te incomodando, Senhor. Sou eu novamente esse coliforme e fecal, tão pequenininho. Eu acho que Deus olha para Jesus e fala assim, meu filho, olha lá. Valeu a pena? Fala para mim, sério mesmo. Eu acho que tem oração que Deus manda levantar o louvor do céu. Fala, não toca mais alto aí, que isso aqui eu não quero ouvir, não. Ei. Volta a ser filho. Você não presta como funcionário. Qual que é a diferença entre um funcionário e um filho? Funcionário tem protocolo. Filho é folgado. Filho é o quê? Folgado. Filho não pede licença, não. Filho chega. Só chega. Esses dias, eu estava precisando de um dinheiro. Eu não queria ir no banco pegar. Eu falei, vou na casa do meu pai. Porque todo velho raiz, guarda dinheiro em casa. Desde a época do Collor, que ele tomou o dinheiro da gente. Velho que é velho raiz, velho Nutella, põe no banco. Velho raiz, guarda em casa. Eu fui na casa do meu pai, cheguei lá, toquei campainha e não estava. Mas aí, eu sei onde ele guarda. Inclusive, se você precisar, eu sei onde ele guarda a chave. Era um vasinho de flor que fica bem na frente. Eu tirei o vasinho, peguei a chave, entrei. Sei onde ele guarda o dinheiro que ele acha que eu não sei, mas eu sei. Fui lá, peguei o dinheiro que eu queria, fui na geladeira, comi um chocolate dele. E fui embora. Seis dias depois, eu fui encontrar com a minha irmã do meio. Aí, por acaso, ele estava com ela. Quando eu cheguei, eu só ouvi ela falando assim. Ele falando, minha filha, eu acho que entrou alguém lá em casa. Eu falei, pai, eis o bandido que você... Sou eu que fiz o Hélio, pai. Sou eu. Aí, meu pai falou assim comigo, menino, você é doido? Eu falei, não. Eu sou eu. Sou filho, caramba. Filho, mete o pé e vai chegando. Tipo o Capitão Nascimento. Sabe com o que Deus está com preguiça nessa noite aqui? Ele manda eu dizer, com esse cerimonialismo seu. Com essa coisa de... Com tudo, você é escandalosa. Com Deus, você... Senhor Deus. Terceiro. Sabe por que muita gente não relaciona com Deus como pai e filho? Porque as circunstâncias mudam a identidade. Ao contrário, nós deveríamos usar a identidade para mudar as circunstâncias. As coisas ruins acontecem. Sabe o que o diabo fala com você? Viu? Se você fosse filho de Deus, isso não tinha acontecido. Mentira. Mentira. Os filhos de Deus também têm problema e têm luta. No mundo tereis aflições. Mas nós não precisamos mudar a nossa identidade por causa disso, não. Podemos continuar sendo filhos. Lucinho, o que nós temos que fazer então? Primeiro, entenda que virá um teste. Quer ver? O Espírito Santo que desceu sobre Jesus no Jordão, foi o mesmo que levou ele para o deserto. O mesmo Espírito que desceu. Então, vem teste por aí, gente. E não vem só para você não, vem para mim. Para todos nós. Todos nós. E nós vamos ter que provar que a gente acredita que a gente é filho de Deus mesmo. Vai chegar o teste. O teste não é porque Deus é mau. É porque Deus quer que a gente veja por nós mesmos, se a gente está realmente crendo na nossa filiação ou não.